Bora meus amigos, rapaziada amiga, não esmurece não, rapaziada aí do canal, filho caminhoneiro na Europa, é o Maurício Silva, filho caminhoneiro na Europa, desde Madri, pela Espanha, vamos chegando, vamos sentando o dedo aí no likezão aí, vamos curtindo, compartilhando meus amigos, é difícil a gente passar sempre no mesmo lugar, passamos mas com muito tempo depois, tá bom? Isso é uma autoestrada que passa aqui dentro de Madri, que vocês podem ver, porta aqui dentro de Madri, vocês veem, o trânsito aqui não para meus amigos, não para, a infraestrutura aqui é muito, muito completa, viu? Pra quem gosta de Madri, tem paixão em conhecer um pouquinho, isso é só um pouquinho meus amigos, mas não vou ter o prazer ainda, quando eu entrar de férias, de fazer um vídeo nessa capital, tá bom? Mês que vem eu vou de Portugal, em Lisboa, e eu vou fazer um videozinho lá dentro, na capital portuguesa, em Lisboa, tá bom? E a ponte chegando em Portugal, Vasco da Gama, geralmente a gente passa, quero fazer um vídeo bem feito pra vocês, bonito, de tudo por onde eu passar e compartilhar com meus amigos, tá bom? Eu tenho um amigo aqui no canal, um inscrito que é o José Carlos, tá bom, José Carlos? Pra você e todos meus amigos aí, inscritos, pra você, José Carlos, que tem o sonho e tá trabalhando aí, batalhando, né? Pra vir pra Espanha. Olha aí, José Carlos, um pouco da Madri aí. Eu creio que você deve vir pra Madri, né? E se for, meu amigo, isso é um pouco de Madri, viu? Já vai aí vendo o vídeo aí, como é que entra, pra onde entra, por onde sai, da tua Madrizona, tá bom? É positivo. Tá bom, rapaziada? Já escureceu. Aqui já são 10 horas da noite, 22 horas, como vocês podem ver ali, ó. Tá 26 graus agora, 22 horas. E do dia 14 do 7 de 2020. Já escureceu. Tá escurecendo, aliás, ainda tem um clarinho ainda.